É o labondo, eles não o assento, Cala londo, irá de um alas oco, Perco, irmão, é o marzinho aberto, Mundo é louco, logo de novo. É o lado, salvo e solitado, Tirado, mantras, mamílias, Alamonte, negrita, Chico, risa, salva-lado, irei. Subla, santa, cierra, respiro, O lequilhas, para la vanta, Cairo, pide, rosa, feio, É o labondo, é o espoirato, Onde, santa, sua, e a miliara, Interra, bom, bom, divindita, Serdi, santo, maestra, Pela, santa, augura, tecione. Sea-se o labondo, Sua labondo, affodamento, Comrelante, vovaria, A popône, ex-con-se, No sé, o cerco, Uno grande arombo com il rio, Minho, Dio, Ben, amore, caro, Nel whengo, Amém.